Este acidente aconteceu na manhã de hoje, por volta das 7 horas e 45 minutos, na rua Visconde Tamandaré, no bairro Santa Teresinha, em Pato Branco. Uma tráquer acabou colidindo com uma motocicleta. Com o impacto, a moto foi parar embaixo do carro. O SAMU foi acionado, socorrendo o motociclista. Sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado à UPA. Moradores pedem o redutor de velocidade neste ponto da rua. Eu moro aqui, tenho meu escritório de contabilidade, uma clínica de médicos aqui, que é da minha filha. A gente aluga, moro aqui no prédio. Então, assim, estou trabalhando, todo dia escuto aquelas freagens de carro. A gente já põe a mão na cabeça e pensa assim, pronto, deu. Na esquina de baixo ali do ODR, sempre dá batida aqui. Difícil, a gente fez uma reivindicação, fez um baixo assinado, foi até na prefeitura, não sei que órgão que foi. E assinou, mas até agora a gente queria ou um quebra-mola, um redutor, a gente não entende o que que precisa. Precisa tomar alguma previdência para não dar acidente. A moça veio da Constante André até aqui. Quando a gente atravessa, você tem que ir até no meio da Tamandaré para poder dobrar e ficar olhando, ver se não vem. Olhando, ver se não vem, dando pisca e tal e parando ali. E já deu vários acidentes, mas nenhum grave, porque o pessoal cuida, já sabe como que é. Então, peço para os órgãos competentes que tomem alguma providência para resolver, né? Nós encaminhamos o pedido da moradora ao Departamento de Trânsito da cidade. De fato, já transitou um pedido de implantação de redutor de velocidade na rua Visconde de Tamandaré. E nós fizemos a análise e estamos aguardando agora a implantação dos redutores de velocidade, porque há uma previsão de instalação de um redutor eletrônico de velocidade na Visconde de Tamandaré. Obviamente que depois que começarem as intervenções para a implantação desse sistema eletrônico, nós faremos reavaliações dos pedidos a fim de verificar se faz necessário ainda ou não. E é o caso desta rua. Se, eventualmente, nós verificarmos que, mesmo com a colocação do redutor de velocidade, se faz necessário outra intervenção, nós faremos esta intervenção junto ao setor aqui da divisão administrativa, a fim de que tenhamos, assim, uma eficiência maior em relação à prevenção de acidentes. Se inscreva no canal!